E aí galera, tamo de volta aqui com o Detonado Como eu falei, eu ia deixar um vídeo só pra essa fase aqui Então é isso que eu vou fazer Caramba, sumiu o carro que a gente acabou de roubar Então vamos pegar... não, não vou pegar o nosso, roubar outro Saco Ah não, olha aqui, nossa, já viajei, viajei legal Bem, o hospital fica pra cá Eu acho, deixa eu ver É pra cá mesmo Bem, prosseguimos Prossigamos, errei, maus Que nem faz um tempo que eu não vou, tô indo na escola, tô de férias Então, não tô nem aí Nossa, quase eu tropelei ali a nega É um tipo, é muito engraçado se eu fazer isso Aqui vai ter uma Kitseni, Intensive Curl Franky é a irmã do Monk E nossa futura namorada Tá? Só pra avisar O legal de ser Dom é que a gente vai ganhar um... Uma roupa bem legal, vai ganhar um terno Um chapéuzinho Tipo esses negros aí Com a... Ah, esqueci o nome dessa arma Tomigã Com essa Tomigã A gente vai ficar parecido com isso aí Olha a Franky Bem... Ah, tá agradecendo a gente Eu acho que é por ter salvado ela aquela vez Eu não tô sabendo traduzir Só sei que tem, dizer, obrigado Eu acho que a gente acabou de levar um fora Bem, a gente vai ter que conversar com esse nego Ó, a gente tá sem arma nenhuma Sai! Deixa eu entrar Bem, ali vai estar tendo uma arma Então É... A gente vai estar tendo que pegá-la depois Tá vendo que tá cheio de guarda, né? Conversou com ela A gente vai ter que vir e matar o nego Deixa eu ver Tanto tempo que tá o vídeo Pra ver se vai dar Fazer a missão Uns três Minutos Quase É, a gente vai ter que fazer Meio corrido essa missão Mataram o assassino Ele tá aqui, ó Pega o nego Só socar pra caramba E... Pô, morreu Conseguimos a pistola de volta Só vir pra cá, ó Bem, o Monk tá falando Franky saiu daqui Bem, esse cara é da família Corleone Que nem a gente Bem, o que aconteceu com a polícia? Os guards Eu não sei, mas eu tenho uma ideia Bem, o que aconteceu com a polícia? Ele não sabe Ó, haha O que aconteceu? Vamos descobrir Foram mortos, é claro Bem, eu vou tá tentando matar todo mundo Com uma só bala, né Que nem eu falei Que é só um tiro na cabeça Ali tá o nosso amigo, né Bem, é só a gente descer Entrando aqui Vai ter uma shotgun Uma long barrel shotgun Ó, descendo aqui vai ter uns negros morrendo, ó Já venham pra cá Já deu alto cover Nossa, eu já sou bala, nego Nego burro Fica do bala cover Se não vem ninguém Se vem pra cá Nossa Morre? O que? Nossa, tem arma ali Ficou a cover Nossa, aquele outro mongo lá Acabou Ah Tomou Acabou Não gastei muita bala Se a gente tá vendo Pegando as coisas Bosta Acabou Solta aquele nego Deixa eu mirar mais ou menos Na cabeça dele Acabou Bugou Bugou? Não Ah Bosta, meu Tá na cabeça Acabou Ah Miserável Nossa, olha esse mongo aí Vai ser muito inteligente, hein Nego, vai aparecer Nossa Morreu Vem pra cá Deu alto cover Pegar as coisas Que eles deixarem Deu alto cover aqui Merda Aquele mongo ali Já era Adjetivo completo Deixa eu pegar as coisas aqui, né Ah, segui do outro lado Bem, chegou aqui Acabou Nossa Você faz até que é missão rápido No treino demorou mais É ver Procurar e achar Michael Corleone Michael Sei lá Ah Aqui vai ter vida Remedinho Vem pra cá Não é aqui que a gente sobe Só continuar vindo E vindo E vindo E vindo E vindo Fazer todo o caminho inverso Por que eu desconfio que eu vim para um lugar errado, hein? Ah é, a gente tem que subir aqui Nossa Tinha esquecido esses Acho que é por isso que a Ferninha faz tão rápido Tem ninguém aqui, né? Não Fazer o nego Ah Agora você tá aqui, né? Nego legal, hein? Depois a gente acaba com os nego Bem, esses policiais a gente vai tá se enganando neles Vão bater nele, devem chegar os Corleone E vão impedir O Tom Ó o velhinho aí se achando A gente vai ter que matar ele É É lá a vingança Intensive Cur Completo Bem, qual o nosso novo objetivo? Get a Hit Contrate Então, se a gente continuar E na boa Ah tá Deixa eu vir fazer essa missãozinha chata aí Deixa eu ver Eu tenho um upgrade? Tenho nada É longe esse lugar? Ah, pertinho Bem, eu acho que nessa missão vai ser um pouquinho difícil, né? Sem o equipamento Por isso vai dar Vou tentar fazer essa missão sem o equipamento Valeu, saio Não, já orna É só a gente entrar aqui Vim e falar com o Clemenza Será que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Luca? Só pra ele ajudar um pouquinho a gente ele vai ser morto? Bem, deixa eu conferir o tempo, né? Nove minutos Dez É, vai dar Meet with Rosa At her party Blá, 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 blá Sai da minha frente Bem, vou estar salvando o game e parando o vídeo Tá, galera? Aguardem o próximo vídeo É Alô, tchau Eu não gostar de você Bem, a gente vai estar salvando aqui o game Tá Salvando Então é isso aí, galera Fui E aguardem o próximo vídeo